Ó, a semana tá chegando! Hoje já é quinta-feira! E você em casa, como é que tá? E você no trabalho, tudo certo por aí? Um beijo, obrigada pela sua companhia todos os dias. Meio dia e 14 estamos ao vivo, começa agora mais um SBT e você. E hoje o programa tá muito legal, informativo pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Dá uma olhada. Você já parou pra pensar qual o óleo vegetal que você utiliza todos os dias na sua cozinha? Será que ele é bom pra sua saúde? Óleo de coco, usar na pele, no cabelo, quais são os seus benefícios e propriedades? Além disso, vamos falar da postura, na escola, no trabalho, na academia, o quanto é importante. E você sabe o que é RPG? Vamos falar sobre esse assunto agora no SBT e você. Vamos lá? Vamos corrigir a postura junto comigo hoje? Porque vira e mexe eu vejo que eu tô assim, gente. Não pode, né? Isso aí acarreta um monte de coisa, eu vou perguntar pra ela depois se dá até barriguinha, porque eu já ouvi falar que dá, viu? Vamos falar do SPCAP dessa semana, você que mora em Aracatuba, presidente prudente de toda a região. Ó, no primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hat, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 20 de maio às 9 horas aqui no SBT Interior, então você corre lá, compra o seu certificado de contribuição que custa só 10 reais e ainda ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha só que legal, corre que ainda dá tempo, tá bom? E corre também pegar uma caneta porque hoje tem a caneca da Mira. É, hoje é quinta-feira, né? Olha aí, que tal você ganhar essa caneca com a sua caricatura? É só ficar ligadinho no programa. Vão aparecer três palavras mágicas, uma em cada bloco, aí embaixo, ó, onde estão essas letrinhas, no nosso GC, é, onde tá escrito aqui, ó. Vão aparecer três palavrinhas, uma em cada bloco, formando uma frase. No último bloco você manda pra gente a frase completa, seu nome, a sua cidade, tudo bonitinho. A primeira pessoa, a mais rápida que mandar no nosso WhatsApp vai ganhar a caneca, chega aí na sua casa, combinado? Então vamos lá, valendo a partir de agora. Gente, vamos começar falando dos nossos óleos de cozinha. O óleo que você utiliza todos os dias pra cozinhar aí na sua casa. Você já parou pra pensar que você pode mudar e ter uma vida mais saudável? A Fernanda Tavares, nutricionista, tá aqui comigo e a gente vai falar sobre isso hoje, né, Fê? Isso, Mira. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Mira. O pessoal usa um monte de óleo em casa, só os óleos vegetais, mas hoje no mercado tem muita variedade, né? Tem bastante, mas o mais importante é a gente pensar na qualidade desse óleo. Pra que ele tenha um efeito positivo sobre a nossa saúde, o tipo de extração faz toda a diferença. Então o óleo extraído a frio, né, na versão extra virgem, é a melhor opção que a gente tem no mercado. E aí pensando nessa linha de raciocínio, a gente tem o azeite, o azeite extra virgem. Pra coxão também, Fernanda? Pra coxão inclusive. Olha só. E gente, não é só um azeite que tem, né? Tem muitos tipos de azeite, na hora que você vai no mercado você vê, tem azeite. E outra, eu achei legal, porque assim, azeite tem um precinho mais alto, né? Mas você usa menos, tem mais qualidade de vida, cuida da sua saúde e a comida fica mais gostosa, né? Mais saborosa. Que você usar o óleo, sei lá, girassol, canola, milho, né? Exato. Esses mais comuns, né? Não é à toa, né, gente? Tudo que é mais barato, a gente tem que pensar que tem aí alguma coisa. E vamos falar depois também dos óleos de coco, né, Fernanda? Isso. Mostrar aí o óleo de coco que muita gente utiliza pra várias coisas, tanto pra cozinhar quanto pra se cuidar, não é isso? Com certeza. Então daqui a pouco eu volto pra falar com você, tá bom? E você cuida da postura? Você cuida, você é uma mulher elegante demais, tá sempre bonita nas fotos. Obrigada. Você presta atenção? Preço. Me policio bastante, né? É, acho que o dia a dia a gente tem que pensar aí nesses detalhes e é a consequência. É tudo, né? Tá tudo envolvido, né, gente? Vamos conversar então da importância de ter uma boa postura. É, não é frescura isso não, viu, gente? É saúde. A Dani Fontes, fisioterapeuta, tá aqui comigo e a gente vai bater um papo. Tudo bom, Dani? Olá, tudo jovem. Bem-vinda, viu? É um prazer meu estar aqui com vocês. Prazer é tudo meu. Ai, Dani, fica falando essas coisas de postura e eu fico pensando 5, 5 minutos se eu tô com a postura correta aqui. Porque é fácil a gente descuidar, né? É, precisamos atentar a isso pra prevenir patologias, né? Aham. Crônicas e tem uma procura muito grande nos consultórios de fisioterapia, exatamente por causa da maioria da coluna. Então, né, porque é isso que eu falei, é muito simples a gente se descuidar, né? Vira e mexe, você vê, eu pelo menos, eu, não sei, acho que a gente fica cansada, ou tá no computador, ou tá no celular, a gente se curva, né? Esse se curvar todos os dias pode trazer algum mal, Dani? Traz sérias complicações na coluna, por isso que a gente tem que estar sempre se policiando. Eu lembro que até quando eu fiz a faculdade pediam pra gente colocar uma fitinha pra gente estar olhando e se corrigir. Boa, boa dica. Exatamente, porque causa patologias, né? E é o que a gente vê por aí até em crianças hoje, né? Eu lembro, eu com 14 anos, eu travei jogando basquete, exatamente por má postura. Qual é a idade, vamos dizer assim, que a gente tem que tomar mais cuidado? Porque a criança, ela tá em crescimento e tem que cuidar. A adolescente, por exemplo, meu filho que tá altão, ele tem muito receio de ficar corcundinha por causa da altura. E depois de adulto, a gente tem receio de não conseguir mais corrigir, né? Exatamente. Tem alguma idade que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção? Olha, Mira, todas as idades, desde criança até idosa, a gente tem que tá cuidando, tem que tá prevenindo, né? Porque a gente só procura um profissional quando a gente já está com a patologia instalada. É verdade, depois tá doendo, depois tá... Exatamente. E como que a gente percebe que a gente tá com a postura errada? Porque até a gente não ficar assim pra sempre, você não vai perceber, né? Pra se corrigir, um corrige o outro em casa, como que a gente respara? Um corrige o outro em casa, mas na verdade o que eu vejo é quando a pessoa começa a corrigir como ela começa a sentir dores. Aí ela começa a se alongar, a procurar um profissional e a se corrigir. Muito bem. Olha, a gente vive procurando essa qualidade de vida, mostrando pra você, como eu disse ontem, o gostoso do SBT e você é levar essa informação que cuida da sua família, né? Que cuida do seu bebezinho, que cuida do seu vovô, que cuida da alimentação, que cuida do emprego, que cuida do din-din, não é? Então vamos cuidar da postura também. Então olha, se você aí em casa não tem tempo, tá tentando praticar uma atividade física, não consegue, ou tá tentando voltar à forma física, dentro de tudo isso você tem que levar em consideração a sua postura, tá? Na hora de ir pra academia, na hora do trabalho, na hora que você tá em casa, relaxado, enfim. Até na escola você tem que ficar de olho nos seus filhos. Vamos dar uma olhada se o pessoal tá se cuidando. Monitorar a postura correta do nosso corpo é uma tarefa difícil. A boa saúde da nossa coluna depende de atitudes praticadas no dia a dia. Problemas como dor nas costas, hérnia de disco ou a conhecida corcunda surgem lentamente e são resultados de hábitos irregulares, seja no trabalho, na escola e até na academia. Então quando as pessoas chegam na academia, elas pensam direto na perca de peso, no ganho de massa e esquecem um pouco da postura. E a gente tem que ficar preocupado em relação à postura porque dependendo do exercício, a curto prazo pode já causar uma lesão e a longo prazo lesões mais severas ainda. Quando a gente pensa no início, no iniciante, ele pensa que o peso vai gerar hipertrofia, vai gerar o ganho. Não é assim que ocorre. Quando a gente pensa em ganho de massa, qualquer tipo de carga com técnico postura já vai te favorecer hipertrofia, já vai te gerar hipertrofia. A solução é desde cedo evitar as posturas incorretas. Na escola, por exemplo, é possível observar que alguns alunos seguem à risca enquanto outros acabam descuidando. É bom dar uma arrumada na postura porque você presta mais atenção, acaba ficando mais focado, né? De certa forma, você tem que ter uma postura dentro da sala de aula pra você ouvir o professor. Tem hora que eu percebo que eu tô muito pra baixo, assim, não consigo acompanhar direito ou eu tô prestando atenção em alguma coisa. E aí eu já falo, não, preciso voltar pra aula. Aí eu volto, já me arrumo. A gente acaba prestando atenção na aula melhor quando a gente tá mais reta, assim, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de verdade pra monitorar minha postura. Já no ambiente de trabalho, a preocupação com a postura tem que ser a mesma. De olho na saúde dos colaboradores, empresas adotam ações para a prevenção, a ginástica laboral. É uma sessão de ginástica laboral que tem por objetivo proporcionar mais saúde pros colaboradores, evitar lesões no ambiente de trabalho, né? Já que é uma atividade repetitiva e que as pessoas também ficam muito tempo sentadas na mesma posição, tensionando o ombro, os pescoços e etc. Então é uma sessão que a gente faz duas vezes por semana com o objetivo de descontrair, alongar e proporcionar mais saúde para os profissionais. Nós acreditamos que isso traz melhoria, né? E traz também uma consciência maior da pessoa no seu próprio corpo e na sua própria postura. Então eu recomendo pras empresas adotarem. Que gostoso, né gente? É muito bom poder alongar assim logo cedinho, ainda mais no trabalho, quando você não tá pensando naquilo, né? E o corpo tá pedindo muitas vezes. Ô Dani, a gente viu ali na escola, na academia e no trabalho, né? Vamos por partes. A mãe que tem o filhinho na escola, ou a professora, né? Que dá aula ali, tá de olho na classe toda. Quais são os cuidados e o que tem que se observar na postura das crianças? Das crianças eu falaria assim, pras professoras. Tá dando uma chamada geral, né? Assim, classe, vamos corrigir a postura? Vamos sentar corretamente, encostar as costas na cadeira corretamente. Porque assim, o que é complicado, porque a carteira é pra todos, né? E cada um tem um tamanho, então eu acho que isso que dificulta um pouco. Alguns são mais grandões, tem que abaixar. Exatamente, mas eu acho que se a professora está chamando a atenção, passou uma hora, gente, vamos tá corrigindo a postura, ajuda bastante, Mira, bastante mesmo. Na academia, o pessoal que vai lá, treina, fica super preocupado com o corpo, você já viu, gente, aí, super bombadinho e corcundinha, né? Na hora de pegar um peso, eu também tenho que me preocupar? Sim, pra pegar um peso, qual que a gente fala? Sempre eu posso estar demonstrando? Pode, pode, pode. Quando você for pegar um peso, é... Quer que eu segurei aqui pra você? Faz qual que é? Vamos supor. Que seja muito pesado, está no chão. Certo. Você jamais, o que a gente faz na pressa, na correria, a gente faz assim, né? Isso. Isso compromete a coluna toda. Com muita coluna. O que você tem que fazer? Comprimir o abdômen, certo? Agachar. Trazer o peso próximo ao corpo. Levantar. Ah! E abaixar retinha, assim? Isso. Com a coluna retinha. É porque a gente tem que pensar pra fazer o movimento, a gente não pensa, a gente vai fazendo, correndo, né? Na casa da correria, no dia a dia. Mas é muito importante. A gente faz assim, né? Exato. A gente faz assim. Eu, pelo menos, não tenho essa... Tem que abaixar, então, primeiro. Exatamente. Olha, então, na academia, principalmente, né? Principalmente. Mas a academia é muito importante que esteja um profissional pra estar corrigindo também a postura, né? Porque a postura, a gente fala, né? Lembra sempre dessa parte aqui de cima, né? Mas a postura envolve a coluna toda. Envolve a coluna toda. É um estado. É um estado com a lombar. É a base, né? É a base. De tudo, do movimento dos braços, do movimento da cabeça, do movimento das pernas. Então, por isso, tem que estar sempre corrigindo e cuidando. E no trabalho, como nós vimos também na matéria. Muita gente que trabalha de pé o dia inteiro também sente dor nas costas. Muita gente que fica sentada e também sente dor nas costas. O que a gente recomenda? A cada uma hora, a pessoa que fica muito sentada, ela tem que andar um pouco. Dez minutinhos. E a pessoa que fica muito em pé, ela também tem que sentar. Mas o alongamento, igual foi passado aí da ginástica laboral, gente, é essencial. É maravilhoso. Como ela falou mesmo, todas as empresas deveriam contratar um fisioterapeuta pra estar fazendo a ginástica laboral. Porque o alongamento é vida. Que beleza. E me conta uma coisa. Quando a gente tá com essa dor na coluna que você disse, já é porque a gente tá com algum problema? Não. Pode ser só porque você lesionou por causa de um treino esportivo, por causa de um trauma. Mas é sempre bom estar procurando um profissional pra estar vendo o porquê que você tá sentindo essas dores, né? Muito bem. E olha, gente, tem uma saída, viu? Pra tudo ter saída nessa vida, que é o RPG. O RPG. É? Fantástico. Você sabe o que é o RPG? A gente vai falar pra você daqui a pouquinho, tá bom? E vamos te mostrar as fotos de pessoas que fizeram o RPG antes e depois. Pra você ter uma ideia da mudança no corpo da gente, tá? A gente já vem. Meio dia e meia, hora de almoço. Que delícia. É um ótimo almoço pra você aí em casa, viu, gente? Ó, falando em qualidade de vida, falando em postura e tudo mais, a gente tem que se preocupar também, ó, na hora do sono, né? Porque você já acordou com dor nas costas? Pode ser o colchão errado também. Tem mais essa que a gente tem que se preocupar. E o nosso amigo Jean Dornelas tem um recado especial da Doctors Colchões pra gente. E aí, Jean? Oi, Mira. Novamente aqui no SBT e você pra trazer coisa boa. Quem não gosta de dormir bem? E eu durmo bem. Porque eu tenho um Kenko Energy. E agora eu quero dar essa dica pra vocês. E pra isso eu trouxe o Super Wagner que vai falar pra nós. Como é que funciona esse super colchão? Eu já sei, mas você conta aí. Olha só, Jean, o Kenko Energy é um diferencial. É isso porque, além de conforto, ele lhe proporciona benefícios terapêuticos pra sua saúde. Quantas pessoas, Jean, que nos assiste, que apenas dormem, não conseguem se livrar do cansaço, do estresse, das tensões. E por isso você precisa conhecer o colchão Kenko Energy Brasil, que traz pra você benefícios como aliviadores na coluna, tensão, estresse e várias outras coisas, Jean. Não, e tem outra coisa, gente. Selo do Inmetro, né? É realmente aprovado. Então, todas essas alegações que nós passamos aqui, essas condições terapêuticas, são atestadas e certificadas. Isso é real. Isso não é conversa não, né, Wagner? É isso mesmo, Jean. Você falou bem falado. Nosso produto tem selo do Inmetro, selo da Anvisa, tá? O Ministério da Saúde aprova o nosso produto. E você precisa conhecer. Gente, ó, detalhe, não se engane. É Kenko Energy. Porque tem muitas por aí, viu, Jean? É isso aí, gente. Na Avenida Bad Bacite ali, perto da Dom Pedro, e já passou aí o telefone também. Vamos lá que a coisa funciona. Um grande abraço, Mira. Fica com Deus. Um abraço pra vocês. É isso aí. Vamos aproveitar todas as promoções. Vai lá na loja que você vai encontrar o colchão preferido aí, tá? Quem sabe até dá de presente, né? Mesmo das mães. Aproveite, tá bom? Passa lá. E olha, eu quero falar desse livro que tá na minha mão aqui. É o seguinte, a Ana Canosa, que é psicóloga clínica, terapeuta e também educadora sexual, atualmente ela conduz aquele quadro de Beleza Renovada. É, no SBT, gente. E em breve ela vai estrear também um programa chamado Escola pra Maridos na Fox. Bacana, né? E ela tem esse livro aqui, que é o Sexoterapia. Muito bacana, lançamento. E ela, muito gentilmente, mandou um vídeo pra gente também. Oi, Mira. Olá a todos aí do SBT e você. Eu tô aqui pra contar, né, do meu novo lançamento de livro, do meu novo livro, na verdade, que vai ser lançado agora no dia 17 de maio, na Livraria Cultura aqui de São Paulo. Que é um livro que traz 15 casos clínicos. Eu não sei se vocês sabem que além de ser psicóloga, trabalhar na televisão, trabalho aqui com a Eliana no programa do domingo, eu também sou psicóloga clínica e sexóloga. E atendo várias pessoas com dificuldades na esfera emocional e sexual. Então a gente tem aqui casos de pessoas com baixa de desejo, temos problemas emocionais, infidelidade, contando a trajetória desses pacientes. É uma linguagem super gostosa. Eu mandei um livro pra você. Espero que vocês tenham gostado dele. E tá aí, pra vocês aprenderem um pouquinho, conhecerem e refletirem junto com os meus pacientes. Um grande beijo a todos. Um beijo pra você, Ana. Ó, o livro já tá aqui comigo, já chegou. Muito obrigada pelo carinho, por lembrar da gente, viu? E tá aqui, recomendo pra todo mundo, como ela disse, é uma linguagem bem bacana e conta realmente os casos dos pacientes. Então eu acho que vale a pena a leitura. E quem sabe, o dia que você vier aqui pra Rio Preto, te recebo aqui no programa com todo carinho, tá bom? Muito obrigada. E gente, vamos falar dos óleos agora? É, porque você tava falando aí dos óleos vegetais que você usa na sua casa, né? E aí, qual o melhor óleo pra gente consumir? A Fernanda Tavares já explicou pra gente que os melhores óleos são aqueles que são extraídos a frio. A frio, né? Passam por minimamente esse processo de extração. Um óleo vegetal desses que a gente usa na cozinha é mais comum. Os canola, milho, girassol, né? Soja. Sim. Eles não são extraídos a frio? Não são extraídos a frio. Um exemplo clássico que eu dou, por exemplo, vamos pensar no milho. Pra você conseguir tirar o óleo, né, dessa semente, imagina a que temperatura esse grão tem que ser submetido. Então, essa alteração na molécula da gordura é o que gera um efeito negativo sobre a nossa saúde. Certo. Já o azeite tirado a frio, por exemplo, de azeitona. Exatamente. Então, vamos pensar na azeitona. Não é muito mais simples você extrair da azeitona? Então, o segredo é esse. É a gente pensar na forma de extração. Tá certo. E é claro que a indicação do azeite não é pra gente fazer fritura, porque a altas temperaturas eu vou ter um efeito negativo nessa composição, nessa molécula, e isso gera um efeito ruim, nocivo pro nosso organismo. Então, o azeite é pra fazer um refogadinha, pra preparar um arroz. Você quer falar, pra preparar um arroz, coisa assim, posso, então? Deve, né? Né? Então, assim... Em casa é só azeite também, pra isso. Só azeite, exatamente. Então, pra temperar uma salada, pra refogar um legume, pra refogar o arroz, a indicação que a gente tem é do azeite. Esses daqui são todos parecidos? Tem alguma, algum especial aqui que você quer falar pra gente? Ó, a gente tem o óleo de linhaça, né? Esse aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é o óleo de cártamo. O de linhaça. Esse aqui, ó. Todos os óleos, além da questão energética, né? Que é a função dos óleos pro nosso organismo, gerar energia, a gente tem... Eu gosto muito dos efeitos funcionais de cada óleo. Então, cada óleo tem um efeito positivo também. No caso da linhaça, a gente pode pensar num efeito anti-inflamatório. Olha! Tá? Então, assim, vamos pensar em obesidade, que é considerada uma doença inflamatória, metabólica, só que de ordem inflamatória. Né? Então, a gente pode usar o óleo de linhaça pra ajudar a modular esse organismo, né? Então, assim, dores... Também pra cozinhar, não pra tomar ele uma colherzinha e fazer assim, pra pôr na comida. Pra pôr na comida, isso. Pra pôr numa salada, pra fazer um refogadinho. Pensando, quanto menos a gente processar esse óleo, porque é muito sensível, né? Até a luz, a luz oxida a gordura. Caramba! Então, o ideal é até a gente armazenar na geladeira. Olha! Exatamente. Boa, boa dica. Principalmente quando o vidro é clarinho. Aqui não, aqui a gente já tem um vidro mais escurinho, né? Então, preserva-se mais a qualidade e esses nutrientes desses óleos. Tá. E esse daqui é um azeite de oliva extra virgem orgânico. Exato. É legal a gente procurar também os óleos que são orgânicos, Fê? Com certeza. Tudo que é orgânico, preserva-se muito mais os nutrientes, né? E hoje a gente sabe que tudo é a base de nutrientes, né? O nosso corpo, ele só funciona, ele só tem o equilíbrio mediante essa nutrição. Certo. Então, a gente precisa ter essa preocupação, sim, né? E usar esses produtos sempre que possível. O certo é a gente não consumir fritura. Todo mundo diz, o indicado, né? É esse. Mas, esporadicamente, vou fazer uma fritura. Vou fritar um pastel, Fernanda. Vou enfiar o pé na jaca hoje. Tem alguma maneira de minimizar esse efeito nocivo no corpo? Tá. Ou não? Então, as gorduras saturadas, elas já estão, elas não vão sofrer essa alteração ruim. Porque elas já estão na forma saturada. Certo. Então, um óleo de coco, uma gordura de porco já são mais indicadas para uma fritura. Tá. Mas é como você falou, né? Isso é eventual. A gente não indica fritura de imersão. Porque a gente sabe que não tem um efeito positivo sobre a nossa saúde. Porque na fritura, a gente tem esse excesso de gordura. Excesso de calor, excesso de tudo, né? Exatamente. Então, já que vai comer esporadicamente uma coxinha, um pastel, come no óleo de soja mesmo, no eventual. Eventual, tá. Mas o eventual não é uma vez por semana, finais de semana. Isso aí a gente já está pensando numa rotina. Eventual, uma vez por ano. Deu vontade, é aquela vontade que você não aguentou. Exatamente. Então, a batatinha do McDonald's. A gente sabe que são óleos ruins, né? Que eles usam. Muitas vezes gordura trans, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ponderar muito. Muito bem. Então, depois que a gente descobriu agora que o azeite que a gente tem que usar dentro da nossa casa, a gente daqui a pouco vai falar com você, gente, sobre o óleo de coco, né? Porque eu já ouvi falar que muita gente cozinha com o óleo de coco, mas não gosta porque deixa gosto na comida. A gente vai ver se tudo isso é verdade, se é mentira. E também se a gente pode se embelezar com o óleo de coco, né, Fernanda? Porque ele tem uma saída muito boa, né? Sim. E você me falou que tem uma propriedade legal também, né? Sim, super interessante. Muito bem. Então, você, olha, que gosta do óleo de coco, já usa aí na sua casa. Manda também pra gente como é que você usa seu óleo de coco aí. Você tem utilizado? O que você faz? Você cozinha com ele ou você passa no cabelo o óleo de coco, né? Ó, esse cabelo lindo aqui, ó. Né? Tem um segredo, viu, gente? Super adepta. Ai, meu Deus. Já volto aqui, tá bom pra gente falar dele? Tá. Quero te mostrar agora os prêmios do Saúde Cap, gente, dessa semana. Olha só quanto carro bacana. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, você tem que aproveitar. Olha lá. No primeiro prêmio tem um Queen Life. No segundo tem um Onix Hat. No terceiro tem um HB20. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 20 de maio, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Então, corre lá, compre o seu certificado hoje. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, ok? Que agora é o Hospital do Amor. O Hospital de Amor. Que nome bonito, né? Gostei. O Hospital de Amor. O que é agora, produção? É break? Break. Então, vamos pro intervalo rapidinho. Eu volto já já pra falar do óleo de coco e falar também sobre a postura. Será que você tá amarrando o seu tênis aí com a postura correta? Tudo isso faz diferença na vida, gente. É, vamos começar a pensar, né? Já vem. Oba, já tô de volta e agora eu quero te mostrar novamente os prêmios do Saúde Cap. Ó, você que não conferiu no outro bloco, você tem que conferir agora junto comigo porque, gente, se quer trocar de carro, agora é a hora. No primeiro tem um Kwid Life. No segundo, o prêmio é um Onix Hat. No terceiro tem um HB20. E no quarto, o prêmio é uma Hilux Cabine Dupla. Tem os dinos da sorte também, que são mais 10 chances de você ganhar prêmios de mil reais. O sorteio acontece dia 20, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Você tem que correr, comprar o seu certificado de contribuição. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor. Aproveite, tá? E você em casa, você usa óleo de coco? Hum, pois é. Fernanda, tem tanto óleo de coco no mercado, eu particularmente nunca utilizei. Eu posso usar ele na cozinha todo dia, como se fosse um azeite? Pode, pode estar utilizando. Mas a minha primeira opção ainda é o azeite, né? Tá, pra cozinhar. Pra cozinhar, né? Porque se trata de uma gordura saturada, tudo é muito individual, né? Então a gente tem que saber... O azeite já abrange a maioria da população, né? Entendi. O óleo de coco, eu preciso ter um pouquinho de cautela. Então sempre o contexto da alimentação geral dessa pessoa, a gente precisa avaliar isso. Tá, entendi. E aqui me fala uma coisa. Já que eu vou usar o azeite pra cozinhar, na minha cozinha... Deixa eu virar aqui certinho pra você. Cadê o rótulo? Aqui. Na minha cozinha, como que eu utilizo o óleo de coco? Eu gosto. Né? É frio? É quente? Como é que é? Eu gosto bastante pras preparações como bolo, né? Um pãozinho diferente. Hoje a gente usa bastante receitinhas, tentando trazer o minimamente processado, né? Então ele ajuda bastante pras preparações mais adocicadas. Eu particularmente, eu gosto de usar nas preparações doces. Ele fica com gostinho na comida? Ele fica com gostinho. Com cheirinho de coco? Fica. Embora a gente tenha também a opção do óleo de coco sem sabor. A gente já tem a opção sem o sabor. Tem esse aqui, eu acho? Não, acho que é outro. Não, deixa eu ver. É, não. Esse aqui é orgânico. Eu acho que a gente tem spray. É. Aqui tem... Olha, nossa, quanto que tem. Aqui, ó. Óleo de coco sem sabor. Isso, sem sabor. Exato. É esse daqui. Então a gente tem essa versão, né? Mas como eu disse, a melhor opção que a gente tem aqui na bancada ainda é o azeite extraverde. As propriedades de um e de outro, você também fica mais com o azeite? Com certeza. Pra saúde do corpo? Pra saúde do corpo. Pensando num organismo saudável, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o óleo de coco tem um efeito muito positivo porque tem uma ação antifúngica, antibactericida e antiviral. Olha que legal, gente. Então presta bem atenção nisso. Você que tem, então, qualquer inflamação. Tiver uma esofagite, alguma coisa. O que eu faço? Se for causada por uma bactéria, ele é super interessante. Olha. Pra candidíase. Então a pessoa que sofre com candidíase de repetição pra sinusite, pra infecção de garganta também. Na boca a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias. Então até fazer um bochecho com o óleo de coco, às vezes a pessoa sofre com a gengiva inflamada. A gente divide, né? Isso é muito difícil de você controlar. Então você fazer um bochecho com o óleo de coco pode estar engolindo, inclusive, isso. Tá. Tá? Então a gente tem um efeito muito positivo, um efeito funcional. E eu tô vendo aqui na minha mão que tem as cápsulas, né? De óleo de coco também. Pode ser a mesma coisa se eu tomar uma colherzinha desse óleo aqui e a cápsula é a mesma coisa? Sim. Se você estiver pensando em tratamento, eu até prefiro em forma de cápsula, né? Porque às vezes você não tem condição. Não gosta do sabor. Não gosta do sabor. Ou então fica difícil de tomar o óleo na colher, né? Então a cápsula, assim como a gente tem o óleo de linhaça, em cápsula também. Olha aí, né? Que bom, né, gente? Ai, que bom que tá tudo tão evoluído, tão bom. O que é esse daqui? Deixa eu ver. Ah, esse é o MCT. MCT, tá? É uma forma rápida de gordura, tá? Normalmente a gente utiliza pra esportistas. Uma pessoa que quer fazer um treino e quer uma energia rápida. A gente usa o MCT, que é o triglicerídeo, né? De cadeia média, pra proporcionar energia rápida. Isso faz com que a pessoa tenha um desempenho melhor, uma performance melhor durante a atividade física, fazendo com que ela queime mais gordura, né? Então, assim, entra como estratégia. Agora, falando em estratégia, tem gente que usa o óleo de coco pra beleza também, né, Fernanda? Sim. Não cozinha com óleo de coco, mas faz máscara no cabelo com óleo de coco, passa na pele, passa no cotovelo, passa no calcanhar e passa no rosto. E, nossa, na unha, já ouvi falar que também faz bem pra unha. Eu sei que a tua área é nutrição, mas você sabe muito bem me dizer também se o óleo de coco é bom pra tudo isso. Eu posso usar mesmo ele pra esses tratamentos estéticos? Com certeza. Eu falo que nós somos um reflexo daquilo que tá acontecendo dentro, né? Então, assim, você ter uma alimentação equilibrada, você consumir esses produtos, né, saudáveis, isso tudo é muito benéfico. Mas você associar as duas coisas, o interno com o externo, a gente potencializa os resultados. Então, eu sou super adepta, né, como eu faço descoloramento, então resseca muito. Então, a gente chama até de um processo, chama humectação, né, que a gente repõe o óleo perdido através do processo químico, né, do cabelo. Então, eu gosto de passar antes de dormir o óleo de coco, né, no cabelo. E dorme com o cabelo no dia seguinte, você lava normalmente. E com o azeite, a gente também pode fazer isso. Ah, não brinca! Sim, porque além da gordura, a gente tem vitamina E, né, a gente tem nutrientes importantes, que aí eu vou repor o que o meu fio perdeu, né? Outra coisa que eu gosto muito é de usar o óleo de coco como demaquilante. Então, pra área dos olhos. E aí já é uma... Porque descobriu ele! Já é uma forma de você hidratar essa região. Olha aí! Então, você dorme completamente hidratada. Verdade, porque tem muito demaquilante que arde os olhos, né? Que arde, que agride, fica sensível. Isso, vermelho. Um pouquinho de óleo de coco num algodão, né? E aí você limpa a região dos olhos. Ai, que maravilha! Acho que tem uma perguntinha, não tem, produção? Quer passar pra mim? A Joana de Rio Preto. Um beijo pra você, Joana. Ai, ai, ai. Falaram pra Joana que tomar uma colher de óleo de coco pela manhã ajuda a emagrecer. E aí, Joana? Será que é mesmo? Tudo depende pra quem, né? Então, a gente precisaria avaliar o contexto, como é a alimentação dessa pessoa. Precisava ver os exames laboratoriais pra gente entender como que tá tudo, né? Mas é justamente porque ele vai proporcionar uma energia mais rápida. Então, se você tomar óleo de coco e ficar sentada no sofá, não vai resolver... Comendo uma pizza? É. Não vai adiantar absolutamente nada. Não vai adiantar, Joana. Então, exatamente, pra gente ter essa forma de energia mais disponível pra ir pra academia, pra fazer uma atividade física, uma corrida, um patins, uma caminhada. Então, ele é bom pra emagrecer, mas pra quem está se exercitando? Exatamente. Então, são estratégias nutricionais que a gente pode estar associando na alimentação dessa pessoa que pode, sim, beneficiar. Olha aí, Joana, então, se você estiver na academia, se você estiver fazendo uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, ele vai ajudar você, sim. Agora, se não, não vai. Fernanda, muito obrigada por você ter vindo. Valeu, adorei conhecer um pouquinho mais. Tô no caminho certo, tô usando azeite dentro de casa, agora vou comprar óleo de coco. Maravilha. E quero fazer um agradecimento muito especial ao Mundo Verde, que nos emprestou todos os produtos aqui pra gente demonstrar pra vocês aí em casa, tá bom? Tá aqui o endereço do Mundo Verde, ai, essa loja é demais, é demais. Tô fazendo propaganda não, hein? Mas tô, ao mesmo tempo, porque quando eu gosto de uma coisa, eu falo mesmo e lá é show de bola. Fernanda, obrigada, viu? Obrigada, Mira. Obrigada mesmo. Agora, vamos voltar a falar da postura? Vamos voltar agora que a gente já sabe se cuidar, bonitinho, cozinhar, né? Legal. É, Dani, vem cá, por favor. Vamos mostrar umas fotinhos aqui, mas antes de mostrar, eu quero te perguntar o seguinte. Muita gente fala do RPG, né? Ai, meu filho tá fazendo RPG, ai, o médico pediu pra eu fazer RPG, fui indicada pra fazer RPG. O que que é o RPG? Você pode explicar pra gente? O RPG é uma sigla, que significa reeducação postural global, que você avalia cada pessoa, né? Não tem como fazer em grupo. Ai, pode eu, meu filho, fazer no mesmo horário? Não. É individual. Foi criado pelo Felipe na França. É bem recente, em 1980. Puxa. E trabalha técnicas de alongamento. Tá. Ósimo moleculares. Musculares. É parecido com o Pilates ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É, Pilates é um exercício. Tá. E o RPG é outro? O RPG é exercício com posturas. Uhum. Pra, até cresce 2 a 3 centímetros quem faz RPG. Olha lá, gente. Tô precisando muito disso. Tem uma foto aqui pra mostrar. Aqui, ó. Essa é a maca do RPG, vamos dizer assim? Isso. Hum. O que ela tá fazendo, essa moça aí? Ela tá fazendo uma postura de rã, com as pernas elevadas. Certo. Trabalha com alongamento. O fisioterapeuta está alongando e trabalhando também a respiração. Hum. É tudo. Olha, tá com o pezinho preso lá. Isso. E são, dependendo, como você falou, individual. Individual. Dependendo do caso da pessoa, ela vai fazer um exercício diferente. Exatamente. A cada sessão dura mais, em média, uma hora. Uhum. É, e pra isso começar a ter resultado, você tem que fazer pelo menos 10 sessões. Puxa vida, hein? É, mas na primeira sessão você já vê resultado surpreendente. Olha só. Ai, é gostoso, né? Tudo que alonga, gente, é gostoso demais, né? Isso. Vamos ver umas fotos de antes e depois de pessoas que fizeram o RPG. Olha que impressionante, gente. Olha esse menino. Olha a correção. Primeira coisa que eu olhei, sabe o que foi? A barriga. A barriga. Exatamente. A barriguinha. O peito, né? Ele tinha a barriguinha. Tinha o peito curvado. Olha essa curva aqui da coluna dele, gente. Exatamente. Parecia um S. Depois ficou alinhadinho, retinho. Exatamente. Má postura da barriga, então, Dani? Da barriga. Gente, para tudo. Para tudo. Não adianta o óleo de coco se a postura for assim, ó. Vamos lá. E melhora a respiração, melhora o emocional, né? Por quê? Porque você se vê de outra forma, né? Olha só, como você se vê dessa forma no espelho e você se vê dessa forma. É outra pessoa. É outra pessoa. Gente, que legal. Pena que as pessoas só procuram quando já estão, assim, com alguma patologia instalada, né? Tem idade para fazer RPG? Todas as idades. Todas as idades. Todas as idades, sexo. Vamos ver mais uma foto. Ah, não. Esse era um joelho... Olha aqui. Era um joelho valgo. E aí foi recolocado. Nossa, mas incrível. Incrível. E em quantas sessões, mais ou menos, você acha que faz isso? Então, para se ter resultado, pelo menos 10. Mas em 10 você acha que já chega nisso? Caramba, hein? Todo tratamento tem que ter uma manutenção. Sim. Dependendo do caso, começa com 3 vezes na semana, vai passando uma vez na semana. Depois vai pro... Mas eu falo que sempre tem que voltar a fazer. Tem que ter uma manutenção. É. Porque senão o corpo volta, né? Porque a gente vai relaxando, né? A gente vai relaxando. Tem mais foto? Aqui. Mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma foto. Mas olha a diferença, gente. Nossa, só com RPG já consegue fazer isso. Exatamente. Nossa. E quantas pessoas, eu fico imaginando que não estão assim, não andam errado e daí pisa errado e aí dói a coluna porque pisou errado e poderia consertar com o RPG e não está fazendo, né? Fazer um tratamento preventivo, né? Eu falo, a gente não procura prevenção e é uma forma excelente de... Vamos supor que eu não tenho nada. É isso que você está falando. Eu não tenho nenhum problema. Eu posso fazer então RPG? Pode fazer RPG pra prevenção. Porque corrigir a postura é maravilhoso. Olha, é gostoso, né? Agora eu estou com vontade de fazer. Tem mais alguma foto? Vamos lá? Essa é a última daqui. Além dessa correção das pernas, a correção daqui, a correção da barriga, tem mais alguma coisa que muda no nosso corpo depois que a gente faz o RPG? Você falou que cresce 3 centímetros? De 2 a 3 centímetros, porque você alonga os discos intervertebrais. A Fernanda assim... A Fernanda está se arrumando aqui assim. Emocionalmente, porque você mantendo uma postura ereta, você vai ficar bem. E respiração. Você melhora a sua respiração, porque todos os exercícios são feitos com a respiração, com calma, com leveza. Que gostoso. Eu posso até estar demonstrando, se você quiser, algumas posturas pra você não estar sobrecarregando a sua coluna. Quero, quero. Fala aí. Vou falar 3. Aquilo que eu falei de amarrar o sapato, tem alguma relação? Eu posso sentar? Vamos lá, vamos sentar. Então vamos lá. Como que a gente geralmente calça, né? O sapato está assim? Assim. Exatamente. Sobrecarregando a postura. Quanto menos a gente se curvar, melhor. Então o correto é colocar assim, ó, menos curvado possível. Difícil, gente. Ok. Exatamente. Tá. Se for de amarrar também. Um erro assim que a gente faz... Posso te fazer assim e amarro aqui, concorda? Exatamente. Amarro aqui, pronto. Em vez de fazer... Né? Pronto. Um erro muito grave, que assim, todo mundo faz, é levantar da cama. Geralmente, as pessoas que estão deitadas, elas levantam e funcionam, né? Sim. Com o abdômen, isso dá uma sobrecarga na coluna terrível. Então a gente tem que virar de lado. Virar de ladinho. Ajeitar as pernas pra ir sentando e ajudar com o braço. Pra não ter uma sobrecarga na coluna. Depois fica de pé. Depois fica de pé. E celulares, né, gente? Computador. Tenta manter uma postura, encosta, se corrige. Põe um alerta no celular pra dar as coisas. Uma vez nós fizemos aqui um programa, daí o médico falou que a gente ficar... Não tem que abaixar a cabeça pro celular. E sim, erguer o celular até a cabeça. Mas quem é que aguenta ficar assim, né, gente? Principalmente quando você tá lá, xeretando na vida dos outros, né? Que demora, demora pra fazer isso, porque é muita gente pra ver, né? Muita gente feliz no Facebook, né? Então até você ver, toda felicidade demora. Você vai ficar lá assim, ó, por três horas, você não consegue? Não. Então você... E a postura vai desencadeando uma patologia. A postura incorreta. O quê? A postura incorreta, ela vai desencadeando uma patologia. Uma patologia. Exatamente. E pode causar malha se depois não consegue mais se resolver com RPG. Exatamente. Espreguiçar de manhã é uma coisa legal? É maravilhoso. Tem que fazer? Tem que fazer. Levantar com calma, né? Eu falo assim, gente, hoje eu até tô fazendo isso. Levanto uns 20 minutos antes do meu horário já programado pra tá respirando, me alongando, pra ter tempo, né? Dentro de casa, tem algumas pessoas que falam que cuidam da postura. Até recebemos um WhatsApp da moça falando que pega o cabo da vassoura e coloca aqui nas costas e abraça, assim, né? Pra alongar as costas pra trás. Dentro da nossa casa, é legal a gente fazer esse tipo de coisa ou a gente corre risco até de se machucar por não estar com o profissional por perto? Então, Mira, é isso que a gente tava até conversando antes. Se ela tiver a orientação de um profissional, qual exercício correto que ela pode estar fazendo? Porque ela tem que ter uma avaliação, né? Pra você ver se ela tem alguma patologia ou não. Porque ela fala só, ai, uma vizinha minha tá fazendo um exercício assim, eu vou fazer também. Não é legal, não é indicado. Então, é melhor que vá pra um profissional. E quem que faz o tratamento de RPG? Fisioterapia. Fisioterapia. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então, no caso. Isso, isso. E a sessão é semanal? Dependendo de cada caso, né? Por isso que tem que ser feita uma avaliação. Dependendo se tiver muito grave, começa com três sessões e vai reduzindo conforme as dores, porque geralmente procuram por causa das dores na coluna. Quem já tem uma hérnia de disco, quem já tem um problema mais grave na coluna, pode fazer também? Pode fazer também. Faz uma avaliação, só que aí vai ver se é indicativo, né? Mas alivia bastante as dores. Muito bem. Olha lá, gente, vamos parar com esse negócio de ficar com dor, né? Vamos aproveitar que a gente tem todos esses tratamentos à nossa disposição. Melhorar a qualidade de vida, né? É, lógico. Não tomar uma linha de coco, não é verdade? Com certeza. Dari, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Miriam. Você é muito simpática, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, tá jóia. Valeu, obrigadão. E olha, eu quero falar agora com você de um evento muito bacana que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto. Você que ama bichinho de estimação, você que tem o seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho, seu papagaio, periquito. Olha só, vem aí, Social Pet, um evento legal pra cachorro que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto no domingo, dia 20, tá? É domingo agora. A partir das 8 horas da manhã na antiga Swift. Gente, vai ser um mega evento com apresentações dos bichinhos, concurso de pets, caminhada, brindes. E você ainda tem a oportunidade de adotar o seu novo amigão. Se você não tem o seu bichinho, você pode adotar lá. Se você já tem um, já pode adotar o segundo, tá? Então leva o seu animalzinho, leva a sua família. A gente vai se divertir junto lá. A entrada é um quilo de ração que será revertida para os protetores cadastrados aqui de São José do Rio Preto. Então eu quero ver todo mundo lá participando. O apoio é do SBT Interior. E eu quero mandar um beijo especial pra Cláudia de Juli, que também tá realizando o projeto junto com a gente, tá? Cláudia, um beijo pra você. Sucesso dia 20. Eu quero ver todo mundo lá junto com a gente, combinado? Ih, você falou, a Miri esqueceu da caneca. Não, eu não esqueço. Minha produção aqui não deixa eu esquecer, não. Eu que deixo no finalzinho, assim, pra você ficar aí, curioso, curioso. Quem será que ganhou a caneca com a caricatura, hein? Pode ser do seu filho, da sua filha, da sua família. Oh, já chegou aqui. É uma ganhadora, olha que linda. Vai ficar linda a caneca dela. É a Daniela Frederic de Birigui. Aê, Dani! Parabéns, viu? Valeu por você ter mandado a frase direitinho. A produção entra em contato com você e a caneca chega na sua casa. Já vai lá, vai escolhendo a foto que você vai querer pra sua caricatura, tá? E obrigada por você acompanhar o programa todinho. Gente, meu tempo acabou. Fica com Deus. Amanhã é sexta-feira. Você já sabe que vai ter por aqui, né? Muita coisa boa. Vai ter música, vai ter, olha, assuntos muito legais. A gente vai falar sobre ansiedade. Se você tem alguém na sua casa que é ansioso, sofre com isso, toma remédio. A gente vai falar sobre isso amanhã aqui no programa. Você não pode perder. Meio dia e quinze. Eu te espero, tá? Vai lá, vai curtir sua tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho